Enquanto os operários trabalhavam nas obras, o Goiás recebeu o Operário do Paraná. Primeiro jogo de Marcelo Cabo na Serrinha, como técnico do Verdão. Início de partida equilibrado. E depois da bola que veio da direita, Bruno Mezenga cabeceou por cima da meta de Simão. Aos 26, Leandrinho derrubado por David Duarte. Pênalti marcado. Ricardo Bueno cobrou a Labadio e mandou no terminal do Garavelo. Perdeu a chance de abrir o placar. O ex-atacante do Atlético, Ricardo Bueno. Na sequência, Aleph Manga. Ele ajeitou, mandou a bomba, que desviou no goleiro e acertou o travessão. Faltou pouco para o gol de Aleph Manga. Chorão finalizou. Defesa de Tadeu, mandando a bola para longe. Aleph Manga ganhou a jogada e deu outro chute forte, exigindo do goleiro paranaense. Segundo tempo, 4 minutos. E o gol de Rezende. Ele abriu o placar aproveitando a sobra de bola. Chutando forte no meio da confusão. Simão nada pôde fazer. Goiás 1 a 0, gol do volante Rezende. O time esmeraldino queria mais. Aleph Manga, outro chute forte com desvio. E a bola sobrou mais uma vez para Rezende. Colocada, rente a trave. Ricardo Bueno, o do pênalti perdido, cobrou falta desta vez lá no Terminal Isidore. No contra-ataque, Elvis acionou Aleph Manga. Ele entrou na área, mas chutou por cima, desperdiçando a chance do segundo gol. Manga para Luan Dias. Chutou fraco nas mãos do goleiro. E reparem nesta sequência de oportunidades. Aleph Manga lançado. Passadas largas. Chute rasteiro. Simão defendeu com o pé. Depois ele teve tudo para se consagrar. Cara a cara. Mas a bola não entrou. Goleiro Simão outra vez evitou o segundo gol. Por fim, Aleph Manga tirou do zagueiro. Mas parou no goleiro. No duelo Manga e Simão. Melhor para o arqueiro do Operário Ferroviário. Que não evitou a derrota. Placar final na Serrinha. Goiás 1, Operário 0. O jogo foi acompanhado da tribuna pelo mais novo reforço. Felipe Bastos. Meia, ex-Vasco da Gama. O jogador já assinou o contrato com o Goiás até o final desta temporada. O jogo aqui na Serrinha terminou 1x0. Mas poderia ter ficado 4, 5, quem sabe até 6 gols. Goiás perdeu muitas chances na segunda etapa. Menos mal. A equipe está reabilitada agora no comando de Marcelo Cabo.